Vamos avançando, vamos avançando, vamos avançando Cantinho FIFA 22 De volta com Conguito, my man, toma lá Então, Conguito Grau de Coral Missa em relação à FIFA Antes eu vou pegar um pausa na história Porque isto para mim é mesmo bem importante Eu estar aqui na tua casa A jogar contigo Para mim é um ponto Que me deixa mesmo muito feliz Juro, porque eu era criança Eu tinha 6, 5 anos e a minha irmã Obrigava-me a viver-te no curto-circuito E agora avançámos uns 20 aninhos Desculpa Mas vamos jogar a FIFA E isso para mim Esquece Agora vamos fazer o que tu quiseres É para jogar? É para jogar Hoje com a Helvorda Inglês É onde podem comprar FIFA 22 Saiu mundialmente dia 1 Mítico jogo Não sei qual é a tua relação com a FIFA Jogador intenso Moderado Tens fases Fala-me disso As sonoras do FIFA Seria uma grande cena Já vamos falar sobre isso mais à frente provavelmente Mas Fala-mezinhos FIFA Jogas online Jogo online Sim Mas jogo épocas A malta que costuma jogar o Ultimate Steam Eu costumo fazer o épocas online E assim Estou sempre com o mesmo clube Que é o Tondela Muito bem O que vai acontecer é Eu vou jogar com o teu Tondela Jogar com o meu Vitória Para assim todos nós ficamos contentos Se ganhares e fico contento ganha a Vitória Se eu ganhares e fico contento ganha a Vitória Se eu ganhares e fico contento ganha a Vitória Onde é que está o Tondela? Onde é que está o Tondela? Onde é que está o Tondela? Mas desde pequenino comecei a ligar-me ao clube E pá E queria uma relação de proximidade E costumo ir ver jogos Costumo conhecer Pá Tenho já amigos que são jogadores do clube E isso é fantástico Gosto mesmo muito E as pessoas são tão carinhosas E é impossível não gostar Grande abraço para o Tondela Tondela Representing Estás a representar aqui Maranh Pois é Vamos a isto Também já estou pronto E Ah Pronto Já consegui Tempos croquis Pronto Então Vais Vais Portanto fazer aqui Uma gestão de equipa Não é? Tem Vem ir à gestão de equipa Vá lá Fala-me disso Como é que tu jogaste a tua equipa? Ora bem Eu gosto de jogar com aulas rápidas ainda por cima Estou a jogar com o Vitória Sport Club Que tem o Edwards Que máquina Claro Vou metê-lo aqui Mais ou menos a estrema esquerda E o Quaresma Por acaso não vou fazer assim Não Não Pepe Peço imensa desculpa Mas vou trocar a ordem Vou jogar com o Quaresma Do lado esquerdo Que é para fazer Aquelas diagonaisinhas Este gajo sabe de futebol E o Edwards do Cláudio Não é que eu estou pedindo Não Está tudo bem Está tudo bem Pronto Vitória Tem uma boa equipa Não vou mudar muito mais A não ser Aqui as táticas Já sabia Temos de pressionar no erro Temos de pressionar no erro E temos de jogar com a defesa lá para cima O que é que é pressionar no erro? Ajuda pressionar no erro É quando tu perdes a bola e vais lá Não, não Imagina Que tu estás ali naquela posição Quase a perder a bola E eu meto os meus jogadores A pressionarem Os teus jogadores mais próximos Ou seja Quando estás prestes a errar Fiz ali uma pressãozita Tipo BAM E é isso Pressionar no erro Tens também o pressionar A pós-perda da bola Que é mal perdes a bola Tipo Vamos lá Vamos à procura Vamos à procura Exatamente Mas aí eles ficam mais cansados Cuidado Pressionar no erro Pronto Para mim é suficiente E construção do jogo Construção rápida Fácil E desmarcações atacantes Que é para os nossos atacantes Desmarcados Ok Já percebi Toda Você tem de alguém Que percebe futebol Que segue futebol Que é crítico Bom Vés daqueles gajos Que vê o jogo a partida E percebe Ah Que ele Devia ter feito aquilo Devia ter feito aquilo Eu como é óbvio Vou confiar No teu tom dela Tal como está Confia Portanto não vou Para mim está Está fixo Para mim está Estou pronto Estou pronto Estou pronto Estou pronto Vai correr tão mal Estou tendo aqui um crom Meu Deus Tenho só de fazer aqui Umas definições Como é Há também esses Não Não É só Há tá alternativo Está perfeito O Diogo O Pissarra Também joga alternativo À tua hora Ok Eu vou jogar Como está Sem nenhuma alteração Olha Primeiras impressões Quando tu Tiveste a FIFA 22 Nas mãos O que é que te logo Te encheu as medidas Grafismo Acho que sem sombra de dúvida É uma das coisas Que tem evoluído Ano após ano E a própria jogabilidade Lá está Tive ali Dois jogos de adaptação Hoje que é aquela cena Do Weeper Motion Exatamente Torna muito mais difícil O controle do jogador Exatamente Mas pá Já adoro E já estou completamente Viciado E agarrado ao FIFA É impossível Mesmo alguém que não é Um jogador Assim Assido É impossível Ficar indiferente a isto Isto já está a um nível Que Pai está a uma transmissão Tens literalmente Tens literalmente Tão pendores de câmera Exato Sei o que O teu tom dela Nunca foi tão bem filmado John Murillo Máquina Tenho que ter cuidado contigo Ok Eu acho que tu estás a dizer isto De repente começa o jogo BAM 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 Olha que às vezes transforma É Tu és desses Que Para além de dizer as neiras Que é uma coisa Perfeitamente normal Pronto Enquanto já não há filtros Também te transfiguras-te E viras besta Sim Mas pior para mim Eu começo a chamar-me nomes A mim próprio Ai que burro Não acredito que eu fiz isto Portanto tu não insultas Outras pessoas Me insultas a ti próprio Exatamente Ok E depois penso Se eu não quero jogar Eu digo logo Posso desligar a Gonçala Faz assim Mas pronto Começámos o jogo Isto vai correr muito mal para mim Não vai Não vai Já cá para baixo Queres manter a posse de bola Para depois que me matares para a estatística Eu já estou a ver Nada 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 Já vai Já vai Já é o primeiro jogo A primeira jogada Quase Calma estamos a a aquecer Isto vai correr tão mal Não vai Vai ser a chamada cabazada Não Ai meu Deus Péssimo Bom Há novidades neste FIFA 22 Já há estádio do Benfica E estádio do Porto Não sei se já jogaste nestes dois Já E pá É sempre um orgulho imenso Ver-nos representados no FIFA Eu acho que Lá está O ano passado Espero Sim foi o ano passado O Diogo Pinsaga estava na banda sonora E também foi um orgulho De ver Olha Portugal Assim como a seleção feminina de futebol Já há um hashtag que é muito muito fixe O futebol feminino estar aqui representado no FIFA Jéssica Silva Crack Portanto se vocês Tiverem a jogar com a seleção Escolham 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 E tu não jogas portanto o Ultimate Team Não Não É pá Eu acho que ficaria ainda mais agarrado ao jogo E eu tenho mesmo de criar mecanismos de segurança Existei a alturas Por acaso o FIFA é interessante porque acompanhou vários momentos da minha vida Eu comecei a jogar o FIFA 2000 O FIFA foi aí Ui Back in the Dance Para a minha PS1 Meu Deus A Playstation 1 Depois Eu tive outros FIFA Mas Ou seja Comecei desde muito cedo a jogar o FIFA E isso acompanhou quase parte da minha história Já tive momentos tristes Em que sei lá Tinha acabado relações E agarravam ao FIFA Foi a tua Juraste muito Foi o teu colinho Foi o FIFA Exatamente Exatamente Pá E se eu jogasse o Ultimate Team Eu tenho a certeza Que passaria ainda mais tempo A jogar Portanto Não pode ser Não pode ser Porque também tem uma vida Tens uma vida Olha Tu és Uma pessoa ligada à música Apesar de ter aqui dois Dois Músicos O Diogo O Diogo O Diogo Caralho Está tudo bem Estou só a comentar O Diogo O Diogo O Diogo Mas tu és ligado à música Porque tu és um homem da rádio Portanto Presumo que A banda sonora Do FIFA 22 Tenha Ele jogou Ah só estou sem Eu já tinha passado o tempo Que tenha Que tenha-se uma palavra A dizer sobre isto Porque é importante Já foste Claro Não acredito Mas olha O teu tom dela Está a perder dois erros Pois é Só te queria Só te queria relembrar Se calhar Estás a marcar Muitos gols ao teu tom dela Fala-me da banda sonora Deste jogo Ora bem Para já Tenho gostado imenso Depois existem Nas plataformas de streaming O próprio jogo Disponibiliza As playlists Da banda sonora E para mim Sempre foi muito interessante Porque Conheci imensa música nova Imensos artistas Através do jogo Sim E às vezes Eu lembro-me perfeitamente De estar Ou num festival Ou assim E ouvir uma música Ah esta música é do FIFA Isso acontece regularmente Mesmo É uma sensação Mesmo muito Muito fixe Porque lá está A música O futebol Está tudo ligado Nós Quando estamos no estádio Estamos habituados A ouvir música Que vem nas colunas E não sei o que Tipo E sem sombra de dúvida Que o FIFA Tem essa Ah e depois tens músicas De todo lado do planeta Tipo De repente Do mundo todo Exatamente Há músicas coreanas Não sei se há músicas coreanas Mas sim Há músicas Imensos De todos os continentes Existe certeza E Está foste Ah Que era essa O guarda-rede de tonel Também tem que estar de fora Como é que tu Consegues jogar Com esta Com esta Com esta agilidade E assertividade A conversar ao mesmo tempo É rádio É rádio É o Vitória Desculpe É o meu Vitória É o teu Vitória É o teu Vitória Pois é Mas o tonel Acho que consegue fazer melhor Também O tonel tem Tem que Posicionar este momento Ora bem Neste momento Estamos É assim Estamos Numa forma crescente Ok Que é como quem diz Estamos 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 abaixo Estamos lá Estamos Mas Calma que o tonel Nunca desceu de divisão Da primeira liga Portanto É assim Bem Opa Olha lá O remate Sim Mas está bem Estava controladilho Sim O remate Estava controladilho Sim Mas foi um bom remate Foi um bom remate Sim O meu tonel Acho que consegue fazer melhor Temos jogadores muito bons Aqui está a fazer melhor Está 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 Já foste Já foste Não Não Quase Eu só quero marcar um golo Eu gostava de ver a tua reação Se eu marcar um golo É só por causa disso Eu só quero marcar um golo Não é para ganhar É só para ver a tua reação Depende Eu Eu A tua namorada já se sentiu contigo Já E a minha mãe também E eu não moro com os meus pais Mas eu também gosto Às vezes De ter ali Um 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 telemóvel Porque Às vezes estou a conversar com um amigo Ou assim Enquanto eu jogar Para não me chamarem antissocial Porque Ai só jogas Só jogas Não vais tomar café connosco Portanto Consegues ter uma vida social A jogar ao mesmo tempo Sim Vai que as pessoas nem imaginam Que estás a jogar Exatamente Está contigo Ah não Ele é muito ocupado Enquanto começa a correr mal Olha desculpa Tenho de desligar Estou mesmo muito ocupado Mas depois falamos E pronto Bem 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 É agora 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 É controlado É agora Ai Pá Errisquei 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 Nem foi bem arremato Nem foi bem Está a arrematar para a estatística Para depois dizer Oh Nem foi mais arremato Que tu Já que tu estás a estar Exatamente Claro Para melhorar para a estatística Então Porque O jogador quer jogar Oh Não Então Foi à bola Quase 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 Ricardo Quaresma Não faças isso Bele defesa Percebes Ele ficou chateado Mas bela defesa Como é que chama teu guarda-rede? Babacarniaz Babacarniaz Sim Guarda-redes do galês Muito forte Oh O que não foi O que foi forte Este escapacimento Boracovic Classe É classe É classe É classe Temos de acalmar É Fá Fá Eu tenho que ter o teu tom dela Eu peço desculpas Se calhar Se calhar A culpa Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Mas do treinador Mas do treinador atual Desde Desde estar com os clubes Não é Sim Sim Eles entraram nervosos Sabes que jogar no estádio De L'Alfonsir Ricos Não é classe É muita pressão Já foste ao estádio Já Pá E gostei muito Eu acho-te imenso De Tirando os três grandes De ir assistir a jogos De outros clubes Porque adora a energia Adora aquele momento De ir e de comprar Um pacote de batatas fritas E estar com o meu suminho E E vai com o pé das claques Longe das claques Gostas de ver as claques Gosto de ver Gosto de estar na bancada central Com os velhotes E estar a conversar E tipo O que é que acha Desta exibição Que parece E o senhor Ah eu adoro Eu adoro Acho que tem uma qualidade Fantástica É uma sorte Temos no Vitória Claro Claro que Com umas caralhadas Lá pelo meio Sim Às vezes Tens que levar Com as rodas Eu com os caralhos Não sei Mesmo assim Intervalo Vitória 3 Estão dela 0 É o que é Vais fazer uma substituição? Correca É porque Temos de dar oportunidade A outros jogadores Tu sabes Tu sabes Vou pôr a Lameiras Bom jogador Vou tirar o Oscar Porque não precisamos do Oscar E vou pôr o Edwards Estou a jogar com o Edwards? Não No final mudei de ideias Desculpa Ah Enganei-me Está tudo bem Eu estou pronto Pois é Pá Vou Vou tirar o Ricardo Peço-me essa desculpa Ah não Queria pôr Então Agora está Pronto Estamos prontos Eu nem sei o que é que isso vai resultar Vai estar mais agressivo O que é que fizeste? Não Tenho de meter os jogadores a descansar Porque eles esperam no próximo fim de semana Para um outro jogo Então É importante para eles Para eles descansarem Tu sabes Tu sabes Tu sabes Ficativo para tudo Pronto Pronto Mas é isso Fifa Faz parte Aquilo não foi mal Fazes paródias em casa Com amigos ou não? Mesmo lá Assim Manda-te a eles Não O que faço Pá Tenho um ou outro amigo Que vão lá a casa E ficamos Horas e horas E horas A fio a jogar Mesmo E aí se transformamos Tipo Só deves estar Oh Ganda defesa Ganda defesa Como é que dizem? Babacar 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 Oh Mas Não 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 Bora Rukovic Também não é assim Calma Mas é verdade Calma Também Respeito Respeito É o problema dela Cansar Claro Mas tens um remato à baliza Eu tenho nove Mas pronto Foi isto O que é que foi isto? Estava nervoso Estava nervoso Estava nervoso Mais malos Que a falar Que graças Não Mas Pux Pumba Sabe Eu agora vou-me calar Então Quer dizer Tanto em vez de me calar Tu a falar já é privoso Tanto mais Tanto mais Pronto Foi isso Vai Facilhar Que me metes aqui Oh Que graças Ai Ai Mas como é que tirou marcas isto? Opa Como é que tirou marcas isto? Por as circunstâncias Quando é que demasiado fácil o loophole? Ah Sim Isso pode ser verdade Isso pode ser verdade Isto está aqui Isto está aqui Há alguma coisa a acontecer Vai-te fazer mal Tu não sabes mas eu trouxe o meu comando E eu vou-te dirigir-se Tu tens comandos personalizados? Não Não Também não sou a esse nível Não sou a esse nível Não sou a esse nível Ah 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 Basta se jogasse o Ultimate Team Teria de ter o meu comando Personalizado Não Mas sim Jogo Jogo muito Pá Ainda por cima O jogo acabou de sair Tem Tem De explorar tudo E Quero dizer uma coisa Também Que há muito mau jogador Neste FIFA Disfarçado A jogar Com o PSG Como é que é? Como é que é isso? Sim Há muitos mau jogadores Que ganham Estou a brincar com a bola Estou a brincar com a bola Neste momento Desculpa Estava com o Jano Murillo Não O Jano Murillo Faz fim É marque Não é? Ah Se tu não marcas agora Acho que antecipaste muito o remato Foi-se foi-nos De marcar no balão Anticipaste muito o remato Fue-se É uma maneira Muito 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 E Isso Não Dizia que Imensa malta Anda jogar com o PSG E essa malta às vezes Ganha um jogo Ganha outro E tal Mas Não se deixem enganar Isso só está a acontecer Porque essa malta Andava a jogar com o PSG E o PSG está fortíssimo Portanto Esta é das cenas mais Das muitas cenas fixas Do Caracas Que é isto Atualiza o plantel Atualiza o estado Da Pois é E torna isto a experiência Mesmo muito Muito atual Muito real Sem dúvida O Tondelar Está muito fixe Naturalmente Está a levar 2-0 no Vitória É só o que é isso Tivemos Temos aí Algumas lacunas Mas Também É uma questão De hábito Acho que A equipa Não Então Pois Se calhar A culpa não é só Do Tondelar Eu não esquecei Eu não esquecei Estar em frente Com o Eu falto à Liz Chora árbitros Chora árbitros Pronto Tentei Tentei Devagarinho Mas tentei Pronto Não Tentei Tentei Estás a crescer no jogo Estou a sentir Estás a crescer no jogo Eu não esqueço De botar no jogador Eu mesmo aqui Arrasco E passo a botar no jogador Pronto Pronto Olha 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 Não 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 E agora Sim É uma tric De André Almeida Deu um mortal A cena é que Eu gosto de ser o meu Vitória a celebrar É só um por causa disso Há um lado Há um lado bom Disto Que é A celebração Deu às vezes A gente está habituado A sofrer Portanto Portanto Também É isso Não há problema Não há problema E sai Joga para trás Já Joga para trás Não é esse Traz Unas Pronto É assim Neste momento O teu objetivo É bater o recorde Do Raminhos Que furtão Está a 7-0 Se o meu Vitória 08 Ou não dela Pronto É maldito O Raminhos é forte O Raminhos é furtíssimo O Raminhos é forte Mas ele só fez Só foi Raminhos E ele só foi realmente Raminhos Na segunda parte Na primeira Ele deu muitas abébias Então o que é isto? Estão Declado Tu fazes Tu fazes E dizem Oh Bem, eu vi aquela falta O Raminhos é Oh Oh Só por causa disso Ah Não pode Depois verás a reticção Mas temos que ver a reticção desta Que vez Aqui Aqui Pá 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 Pisco Bomba É o cachorro E gás Bomba Em que é possível Olha só nisto Chefe Míster Desculpe O Palacir Míster Míster Desculpe Desculpe Se joguei futebol Infelizmente Houve ali uma Alternada vida E captei Ou ser jogador de futebol Ou ser youtuber Ah Foi exatamente nessa fase Tu quando começaste a ser youtuber Não Já jogava futebol Já jogava futebol No clube da terra Sempre Olha Não Mas não é isto Eu senti Eu senti Eu senti Eu senti Um Vinha aí o seis Vinha aí o seis Aí o seis Não Não fala assim Está 5-0 Não está Está 5-0 5-0 Focamos Vamos ficar a ter alguma Máxima E aí não percas tempo Sabe depois dizer Ah Quero assim Mais do que 7 é muito Já houve muitos clubes A perderem por 7-0 Pois é Pá Perder ou ganhar é desporto Aí está O clichê O banhão dos clichês Ela Eu senti Podia ter passado Pois podia Mas não passou Podia ter passado Nossa Equipa Estou a dormir Está tudo a dormir Co Ai Co 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 Nossa Ele acreditou Ele acreditou Mas não tinha a perna Oh Lesionaste-me Ah não Foi Foi teu Vou tirar fora Ah dá para fazer isso Dá Ah Ah já Ou não fazer isso Coitado 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 Ou não Ou é Maca Ou é Quem é que religionou o Eduard Eduard Quaresma Superman Gosto muito dele Já estiveste com ele Nunca tive pessoalmente Só apenas digital Ah sério Temos mensagens É um perreiro Como é que tu sabes Que é o Quaresma A responder Sequer não é o Quaresma Sequer não É o Eduard Quaresma Mas achas que é o Quaresma Que está a responder Ah pode ser o agente Do Quaresma Isso é estranho Como é que tu sabes Que é o Quaresma O Quaresma Tem que substituir com Ai eu meti o meu mano Pronto para ela no banco Também fui mal Vou substituir o guarda-redes Ah já escutei Pois estou a substituir A esportíssimo A esse nível A esse nível Não 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 Ei também Devias de volver a bola Falta Toma lá Está aqui Está aí Ah ok Se bem que eu não sei Não sei se foi isso Não foi muito propósito Não 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 Calma 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 Isso também é verdade Calma 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 Falta 5 minutos Fogo O que é que está Galva Isto é um tormento Peraí Tu não meteste o dado Alchove a defesa central Mas não calhas Eu não sei Com que caralças Mas qual foi a parte A parte Peraí Então mas peraí Estava aí Agora Agora só Não meteste o p*** Percebe Foi uma saída Este triângulozinho Este triângulo Eu sei que é o triângulo Percebe Para a saída do guarda-redes É o triângulo É o triângulo É o triângulo É o triângulo Percebe Salve é o triângulo Qual foi a parte Que eu não percebo nada de futebol É que tu não o viste Ah ok Percebes Eu pôs um ao calhas Fuis Aí ia me ter estudado Alchove Ponta de lança A ponta de lança Está me dando Sim Ele é a ponta de lança Mano E tu meteste A defesa central Só por causa Se eu vou marcar mais um Mas pode ser que ele Descubra um novo talento Percebes Como defesa É verdade E às vezes O coleteiro do Sparty Não joga a ponta de lança Portanto Passo para ti Ui Vai 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 Também agora Queres fender tudo E acabou Epá Eu estou a sebar Porque nunca mais vi Agora que isto é capaz Caralças André Almeida André Almeida Almeida ao meio do jogo O jogador ao meio do jogo Três gols Bem 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 Convito muito obrigado Isto foi Obviamente Uma tragédia para mim No entanto Espero que tenha sido divertido Eu vou tirar uma fotografia Que é só para tu dizer Tipo Quando disser Eu sei que isto vai estar Tipo nos sítios Mas quando disser Que realmente Eu ganhei Epá Mas o que é que tu querias Epá Não sei Nunca se sabe Mas o gajo que joga é isto Eu não jogo 5x0 Mas diverti-me tanto quanto tu Não sei se certo Alguma coisa E repare E foi o meu Vitória Que ganhou 5x0 O teu nome dela Portanto Está tudo certo Está tudo certo Ok Obrigado Muito obrigado Obrigado Grande Conguito És um fixe Tu é que és um fixe Meu caro Continua Serás sempre uma inspiração Para mim Nunca te esqueças Eu não estou a gozar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei FIFA 22 está aí Desde o dia de outubro Acabámos de jogar Sim Fui trucidado Mas o Vitória ganhou Isso é que é importante Tchau malta